E aí pessoal, bem-vindos ao Cozinhando com Moretti. Gente, hoje nós viemos com uma receita maravilhosa. Hoje nós vamos apresentar uma receita prática de fazermos, que é um açúcar impalpável, que é utilizado para enfeites de bolos, doces, para abrir pasta americana, que é uma maravilha. Mas antes de iniciar a nossa receita, eu espero você inscrever-se no nosso canal, dar o seu like, deixar o seu comentário que é muito importante para a gente e deixar aquela sugestão de receita. Aí sim nós vamos começar a nossa receita. Então pessoal, para fazermos o nosso açúcar impalpável, nós vamos precisar de uma xícara de açúcar refinado e duas colheres de amido de milho. Simplesmente isso. Hoje eu fui ao supermercado e também a uma loja de festa. 10, 15, 18 reais o quilo de açúcar impalpável. Eu falei assim, eu vou pesquisar e fazer o meu próprio açúcar. Quando você vai na embalagem do açúcar impalpável, está lá açúcar e amido de milho. Simplesmente isso. Então, aqui vai o nosso açúcar impalpável caseiro. Então vamos colocar no nosso liquidificador uma xícara de açúcar impalpável e duas colheres cheias de amido de milho. Agora, fechamos o nosso liquidificador e batemos. Então pessoal, nós estamos batendo aqui o nosso açúcar impalpável. Aqui, na hora que eu vou abrir aqui, vai sair uma fumacinha. Está vendo? Aqui nós vamos soltar o liquidificador e mostrar para vocês que ele já está bem batidinho. Nós vamos bater mais 50 segundinhos aqui, um minutinho. E vamos estar finalizando. Aí eu vou passar para um pote para demonstrar para vocês. Vamos lá. Então pessoal, acabamos de bater. Vamos soltar o liquidificador. Vamos abrir a nossa tampa e esperar que essa poeirinha se solte completamente. E agora, nós vamos virar o nosso açúcar em uma vasilha. Olha que maravilha pessoal. Aqui está o nosso açúcar impalpável. Observem, olha, fininho, no ponto que nós precisamos para abrir uma pasta americana, enfeitar um doce, um bolo. Olha, que maravilha. Fica mais essa dica do cozinhando com morete. E não deixem de nos curtir no Facebook, no Instagram, no Twitter. E você que não é inscrito, inscrever-se no nosso canal. Dá um like nos nossos vídeos, que isso é muito importante para a gente. Ok? Muito obrigado. Até a próxima. Tchau. Tchau.